Tchá 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 Aeeeeee! Vai! Vai lá, vai lá, vai lá! Baila a boca se que solta, no limite mata, venha Não deixa essa onda enquerra, volta a concha, vai na fé Vou dar a batida Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu É, vem cá Um pouco de cinco, um, não A minha dor é barata O chão da vida A sua beleza A sua vida é tão forte O meu brasileiro Tá dura Eu, 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 eu 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 É, pois é Estou procurando o José Tentou te pintar um qualquer Não sei dar pra ir uma senha Te olho no acaracé Ganhei uma preta no candoré Eu, 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 eu 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 Ai, 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 ai Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo You, eu, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Ai Ai Quero me, quero me Ai Nossa, eu vou enxergir Ai Jada no amor Vai, vai 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 Oi 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 Vai, vai lá, vai lá 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 no caciquezão Não me intimar a vida Não deixa essa onda pegar E uma concha vai navegar Vou dar a batida Se não me intimar Vou dar a batida É o brincar Um pouco de ser o pouco não vai Já tô preparando o chão está Depressou nessa mancha Devitar no forte e ponta Vejo você tem pela ruidatura Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi. Pois é, estou procurando o Suzete. Me te daram parabéns. Já na taia um atraso. E oi, 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 a calacha. Tenho uma preta no candomblé. E oi, 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 oi. E oi, oi, oi. Ai 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 Gioioioio O que é isso? Vai! Ai! Vai! Vai! Ai! Vai sobe! Ai! Jovem! Ai! Vai! Ui! 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 Vai sobe! Ui! Ui! Só não vou dar pôr mais em cima da rapochu! Tchá! 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 Obrigado.